olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim então hoje nós vamos fazer a capa do botijão de água quem não assistiu o vídeo do trilho ou passadeira para geladeira corre lá que foi o vídeo anterior então vou deixar também na playlist esse kit de cozinha então hoje vou fazer para iniciante mesmo então se demorar um pouquinho se o vídeo ficar longo mas o que importa o que me importa é que alguém que realmente quer aprender e que realmente não sabe aprenda então aqui eu cortei um molde para me explicar bem a vocês como vocês vão cortar esse molde então essa parte aqui vai ser a parte da frente do 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 garrafão ai me esqueço da vez essa parte da frente aqui eu fiz um leve redondo então essa parte aqui eu cortei lembrando que eu já tenho canal já tá aqui de cozinha um pouquinho diferente mas eu tô fazendo outro 42 de comprimento e de largura 29 porque vai ser um pouquinho modelinho diferente aqui eu vou tá botando esse esse bordado inglês esse bordado inglês eu vou tá é fazendo umas preguinha que ele vai ficar bem é tipo um babadinho e depois eu passo a fita então isso aqui é a parte da frente eu vou ensinar vocês a cortar então aqui pessoal você vai fazer seu molde aqui é uma uma parte só do molde você vai colocar no tecido dobrado desse modo aqui tem 74 de largura 42 de comprimento então vai ficar assim aqui você vai cortar no tecido dobrado aqui você vai fazer uma barra e essa aqui vai ser a parte da frente então eu vou tá explicando como cortar esse modelinho bom pessoal eu vou fazer esse pano do garrafão essa capa do garrafão com 50 centímetros de tecido pode ser oxford pode ser qualquer outro tecido que vocês tiver aí que seja bom para fazer equipe de cozinha pode ser estampadinha pode ser de de várias pode ser qualquer tecido então eu vou tá fazer com apenas 50 centímetros de tecido olha só aqui a orelha do tecido esse tecido aqui deixa eu medir a largura dele ele tem um metro e 60 de largura então aqui a orelha do tecido a gente vai cortar nesse fio aqui nessa posição aqui na largura do tecido então primeiro a gente vai dobrar o tecido você pode tá fazendo isso no seu molde cortando o molde para você não se perder na hora do corte tecido então você vai dobrar o tecido aqui veja bem que eu marquei aqui é 74 mas eu vou deixar uns dois centímetros mais ou menos aumentar mais dois centímetros aqui porque eu gosto de deixar uma folguinha então aqui 74 você vai essa parte aqui você vai cortar no tecido dobrado olha só vou dobrar aqui o tecido pronto dobrei o tecido veja que aqui é aquela rua do tecido e aqui é o comprimento do tecido então eu já tenho o molde já na minha medida certa então vem com a tesoura isso é para você que está iniciando mesmo que não sabe nem cortar um tecido porque eu tenho certeza que tem pessoas que não sabe nem a posição de cortar o tecido porque eu já fui aluna e sei como é então aqui eu vou igualar o molde pronto essa parte aqui a gente vai costurar aqui e vai fazer a bainha aqui então agora para vocês ver que 50 centímetros vai dar certo e ainda vai sobrar as meninas aqui dizem que eu faço milagre de tecido faço mesmo quando eu quero que eu quero que o tecido dê para fazer uma peça então aqui eu boto meu molde você pode estar botando alguma coisa aqui em cima para segurar o molde eu não tenho aqui no momento mas eu vou você pode estar usando também giz para marcar existe giz de tecido que você compra na casa de material de costura que mancha a roupa mas depois sai não precisa nem lavar que já sai então aqui isso aqui vai ser o restante do carrafão aqui você vira virou eu vou segurando mas vocês podem estar aí botando algum peso em cima e minha tesoura está uma benção mas é assim mesmo a tesoura caiu ficou cega aqui cortei a frente e essa parte aqui a gente como é que vocês vão tirar a medida do fundo do garrafão vocês podem quando o garrafão de vocês tiver seco aí sem água vocês podem estar fazendo esse molde essa base aqui faz no papel depois que vai cortar no tecido então olha veja que 50 centímetros eu vou fazer ainda vai sobrar essa parte aqui eu vou cortar direitinho é a maneira que você corta que você não desperdiça tecido e aí e aí e aí e aí e aí então olha só de 50 centímetros ainda sobrou esse aqui que você vai guardar aí no seu tecido do kit para guardar que vai ser útil para outro detalhe nas outras peças 50 centímetros lembrando que eu gastei 50 centímetros agora vamos à montagem então primeiro eu vou fazer essa parte aqui eu vou fazer separada eu vou costurar essa parte separada preste atenção olha você vai fazendo umas preguinhas aqui pode ser a largura aí que você quiser vai fazendo umas preguinhas isso você vai costurando de do avesso para o direito olha só você vai fazendo umas preguinhas aqui nessa posição todo o contorno da peça você vai fazendo as preguinhas aí vai ficar para o direito então quando chegar quando você fizer todo esse contorno aqui com o bordado inglês com umas preguinhas aí você passa a costura e você vem com esse passa fita toda a volta mas ainda tem um detalhe que eu esqueci nossa não posso esquecer tá vendo essa parte redonda aqui cadê meu pedaço de tecido não é esse é esse aqui não gente eu já perdi vou cortar outro olha só você dobra a parte da frente para a gente fazer esse detalhe que eu vou fazer um detalhe aqui você dobra a parte da frente você pega um paninho estampado que você tiver aí aí você bota em cima do tecido e olha só e vamos porque eu não quero botar nem um aplique aqui nem a pintura nada então a gente vai fazer só com esses detalhes vai ficar uma peça muito bonita no final pronto isso aqui você já guarda porque pode aproveitar para outro detalhe então fizemos isso então na verdade nós vamos fazer costurar aqui a gente vai prender isso aqui vou botar um bico franco bordado branco aqui que eu não sei onde é que está mas eu vou procurar na hora da costura eu explico para vocês aqui a gente vai botar um bordado inglês e um passa-fita pessoal aqui eu já fiz a barra nos dois lados nessas duas partes aqui e aqui que é o final do a parte de baixo do botijão do garrafão então bom assim deixa eu explicar melhor para vocês aqui então essa parte aqui a medida que a gente vai quando eu fiz botar aqui o bordado inglês a gente vai fechar ela se baseando nessa parte aqui a gente faz quatro pico e a gente vai se baseando você pode estar deixando isso aqui aberto ou você pode estar passando uma costura depois que você encaixar aqui toda essa peça aqui no tecido então agora nós vamos deixar essa parte aqui de lado e nós vamos fazer costurar aqui o bordado inglês aqui é o direito veja que eu já fiz aqui essa parte para vocês ir se baseando aí como é que eu estou fazendo então eu vou iniciar aqui pelo avesso sendo que o bordado vai estar pelo direito esse aqui é o direito mas ele está em cima do avesso então aqui a gente vai fazendo as preguinhas você vai fazendo de acordo com em uma posição só se você vai faz assim para cima você vai continuar se você vai fazendo para baixo você vai continuar então o vídeo fica um pouco demorado pessoal mas o importante é que a princípio para meus seguidores que já tem o sininho ativado às vezes acha cansativo assistir o vídeo mas no entanto no passar do tempo esse vídeo vai ser muito importante para quem está procurando o passo a passo mesmo porque eu sou bem sincera eu acho muito ruim quando eu quero estou pesquisando alguma coisa no youtube em qualquer plataforma e eu acho quero um conteúdo completo e não encontro encontro só assim um mais ou menos então eu gosto de passar aqui a minha aula de acordo com com o que eu acho que as pessoas vão entender então se tiver durante o vídeo algum comercial deixa esse comercial passar ou pulo comercial se quiser e continua o vídeo porque um vídeo longo assim eu vou explicar para você um vídeo longo durante o vídeo aparece alguns comerciais então alguns anúncios então vocês se quiser assistir assista se não quiserem passa espera pulo o anúncio e continua assistindo o vídeo então vamos lá tchau tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.